Você me disse outro dia que quero demais minha amizade Voltei pra casa pensando, essa incerteza tanto me vale O seu pedido é bem justo, mas eu não sei se posso aceitar Eu não poderei lhe gostar apenas depois que um dia me fez de amar Ai, somente a amizade será pra mim motivo de dor Ai, será impossível chamar de amiga meu velho amor Eu sei que não poderei falar com você só por amizade Seus gestos serão sinceros, mas os seus beijos serão saudade Eu penso nessa proposta, mas o meu peito demais reclama O que me pediu só veio provar que me considera, mas não me ama Ai, somente a amizade será pra mim motivo de dor Ai, será impossível chamar de amiga meu velho amor Olá pessoal, eu tava tocando com a gaitinha aqui Resolvi gravar pra vocês Um beijinho Tchau 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 Tchau